Como é que vou passar por essa porta se lá fora eu sei que vou chorar Mas também não posso ficar aqui dentro, na esperança de te ver voltar Enfrentar o mundo agora pode ser a solução pra eu me recompor Aqui dentro não vou ter nenhuma chance de encontrar um novo amor Se eu não acreditar não vou achar uma saída pra ser feliz de novo sem você na minha vida É insuportável esse frio no meu coração É difícil entender que não existe amor perfeito, não sei de encontrar alguém pra combinar com meus defeitos Se eu não tentar te esquecer, não vou ficar sofrendo em vão Enquanto eu fico te esperando a tua fila tá andando E eu aqui carente sem carinho Ninguém consegue ser feliz sozinho Remédio bom pra solidão é sempre essa beijar na boca E há muito tempo eu tô matando a boca Se não me quer eu vou partir pra outra Só tô firmo te esperando a tua fila tá andando E eu aqui carente sem carinho Ninguém consegue ser feliz sozinho Se eu não acreditar não vou achar uma saída pra ser feliz de novo sem você na minha vida É insuportável esse frio no meu coração É difícil entender que não existe amor perfeito Mas hoje eu encontro alguém pra combinar com meus defeitos Se eu não tentar te esquecer, não vou ficar sofrendo em vão Enquanto eu fico te esperando a tua fila tá andando A tua fila tá andando E eu aqui carente sem carinho Ninguém consegue ser feliz sozinho Remédio bom pra solidão é sempre essa beijar na boca E há muito tempo eu tô matando a boca E há muito tempo eu tô matando a boca E há muito tempo eu tô matando a boca E há muito tempo eu tô matando a boca E há muito tempo eu tô matando a boca E há muito tempo eu tô matando a boca E há muito tempo eu tô matando a boca E há muito tempo eu tô matando a boca E há muito tempo eu tô matando a boca E há muito tempo eu tô matando a boca E há muito tempo eu tô matando a boca Mandei o papo reto, hein? Se não me quer, tô batindo pra outra